E o Vufu Studios mostrou um trailer esta semana, mostrando que o jogo dele está ficando pronto, que é o PurPool. É um jogo de sinuca, os meus criadores do PurChess, sabe? E ele quer ser fotorrealístico. Olha que bonito esse gráfico, cara. Apenas para Playstation 4, PC e Xbox One. Então, videogame de nova geração, você vai falar assim, nossa, como é que eles conseguem esse gráfico tão realista? Cara, é porque eles economizam em outras coisas, ou seja, você não vê tantos elementos na tela. Apenas uma mesa, um fundo ali, meio desfocado e bolas de sinuca. Essas bolas, elas devem estar com todos os efeitos do planeta. Então você vê ali que está brilhando, tem um reflexo tudo certinho, que você não encontra normalmente nos jogos. Por quê? Porque aqui é mais fácil, tem menos elementos. Tem também a parte online de você fazer rankings mundiais e mostrar aí para o mundo quem que é o melhor jogador de sinuca. Gostou do jogo? PurPool vai ser lançado ainda em 2014. Essa camiseta do Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças. E aí E aí E aí Obrigado.